Hoje pela manhã prestaram depoimento à delegada Cássia Borges, que é quem está cuidando do caso, prestaram depoimento à Andréia, que é a mãe, e também à Cléudia, que é a avó paterna. Vamos conversar então com a Cléudia para saber como foi esse depoimento. Cléudia, tudo muito recente, a dor ainda é muito grande, e você se viu ali naquela situação conversando com a delegada, tendo que narrar os fatos. Você que acompanhou a ida da Andréia e da Aislelena até a UPA do setor Cristina, no domingo, foi a segunda vez que vocês levaram ela até a UPA, na terceira vez foi na segunda, foi quando ela veio a falecer. O que a delegada perguntou para vocês, Cléudia, como é que foi o depoimento? Perguntou como foi o atendimento no UPA, e a gente contou os detalhes, como foi, que o médico disse, passou a medicação, a injeção de dipirona, onde foi tudo. E ela piorou depois disso tudo, e infelizmente não está mais aqui. Cléudia, como é que você avalia o atendimento naquele domingo, em que você acompanhou a Andréia até a UPA? Como é que foi o atendimento por parte dos médicos, dos enfermeiros? Até o momento, eu cheguei lá, e eles se mostraram muito preocupados com o que estava havendo, aquela ferida, e ficaram muito agitados, e eu fiquei preocupada com a reação deles. E eu corri lá dentro para acompanhar a minha nora, mas o médico falou que não era nada grave, que a gente podia ir embora para casa, e eu acreditei, ele é médico, eu não sei, mas ele sabe mais que eu, eu acreditei nele, mas não era verdade, tinha algo grave com ela, mas eles não quiseram falar. E ele espremeu a feridinha dela, mandou ir embora para casa, e não era nada grave. E depois disso, ela piorou. Cléudia, como é que vocês ficaram, depois que surgiram aí notícias, né, de dois outros casos, duas outras mortes suspeitas na UPA do setor Cristina, um outro bebezinho e também um adolescente? Eu estou revoltada, revoltada com tudo isso. Está sendo um descaso naquele UPA, eles não estão dando valor à vida, tudo que chega lá é só de pirona e manda para casa, e não estão nem indo com a vida, eles não se importam com nada, eles não estão dando importância. É só de pirona e vai embora para casa. E pronto, não faz um exame sequer. Eu pedi um exame para a minha filhinha, nada, só de pirona nela e manda embora. Nem sabia o que ela tinha, um exame de sangue, de urina, nada. Nada, nada, nada. É revoltante isso, revoltante. Você vai num lugar para salvar uma vida e sai de lá que é uma morta.